O que é o kit Ano Novo Astrológico de Mercúrio? O kit do Ano Novo é uma fórmula alquímica que sintetiza os principais aspectos do ano e nos coloca em ressonância com suas potencialidades para que possamos superar mais facilmente os desafios. Cada signo, cada planeta tem uma flor e um mineral correspondente que são acrescentados a essa fórmula. Além disso, cada planeta tem um som que foi captado por um cientista da NASA que conseguiu reproduzir a mesma frequência em diapasões. No nosso laboratório, a gente utiliza esses diapasões para finalizar nossa panaceia com o som de cada planeta. Curta nossa página e fique por dentro do Ano Novo Astrológico de Mercúrio.